Meu ex pediu pra fazer beijo grego e usar minhas lingeries. Meu ex ligava o chuveiro e não entrava na água, só passava desodorante pra disfarçar. E nem disfarçava, né, gente? Porque imagina o cheiro da cueca. Meu ex adorava um fio terra e hoje paga de machão na rua. Mas isso aí eu acho que não tem muita a ver, hein, gente? Porque é possível sentir prazer. Meu ex tem um tio envolvido na política na minha cidade e esse tio colocou vários bens no nome dele. Se chama Laranja. Eu não sei. Ele fingiu desmaio no meio da rua porque queria terminar por causa do ciúme doente. E quantos azeite é doce? E ele se jogou mesmo no chão. Daí eu mexi nele com o pé e fui embora. E larguei ele lá. Como não dei atenção, ele levantou e veio correndo. Ah, 10 anos. Paga de grandão e briguento por aí. Mas é a mamãe que paga o aluguel, o mercado. E até a pensão do filho. Me traiu com a minha irmã. Hoje casado com outra moça, mora de aluguel numa casa minha. Ironia, né? Inquilino também. Ficava uma semana com a mesma cueca quando tirava a freada. A grande não, só a freada, né? O fudum, o cheiro. Tchau.